Música Quanto será que custa comer bem e de forma saudável? A repórter Cris Girardi foi à feira para pesquisar os preços de frutas, verduras e folhas e vai mostrar como é possível ter os benefícios de uma alimentação balanceada sem gastar muito. Uma pesquisa divulgada essa semana, a recomendação de comer frutas e legumes. A cada sete poções, reduzem o risco de morte. Mas quanto custa comer bem? As contas a gente vai fazer a partir de agora aqui no Centro de Abastecimento. Vamos começar pelas frutas. O kiwi é considerado uma das frutas com maior quantidade de vitamina C, além de ser rica em potássio, cálcio e fósforo. Tem baixo teor de calorias e possui pectina, uma fibra que ajuda a controlar os níveis de colesterol. Dona Marcélia, proprietária do box no Seasa, ainda dá dicas para quem compra essa fruta. Mas quanto custa o quilo? O quilo do kiwi está custando 14 reais, a gente vem de 14 e tem bastante saída. Outra fruta que não pode faltar no cardápio é o mamão. Além de ser nutritivo, tem vitamina A e C e complexo B. Além de sais minerais como ferro, cálcio e fósforo. Olha, o mamão formosa está agora no valor de 2 reais a unidade. Uma fruta muito boa, que ajuda na digestão, rico em água e sais minerais. Quem consome ele sabe que é uma fruta muito boa. As ameixas possuem baixo teor calórico. Quem pratica atividade física deve comer ameixa. A ameixa sai bastante, né? É sempre usada para ressecamento e outras coisas, né? O quilo, o mesmo preço, 14 reais. A laranja é pouco calórica e rica em vitamina C, além de vitamina A e do complexo B. A laranja tem bastante saída, né? Como passou no Globo Repórter agora, que além de ser vitamina C, quem usa ela, baixa bastante a colesterol. É um dos tratamentos para colesterol. Você pode diversificar o cardápio com banana, manga, maçã, melão e uva. Na hora do almoço, o prato deve ser colorido. Tomate, alface e pepino podem compor sua salada. Outros alimentos que devem ter espaço no seu prato são abóbora, chuchu e a cenoura. Durante a semana, variem com beterraba, giló, machixe, couve e brócolis. Nessa barraca de seu Edilson, tem alguns produtos que quando faltam, os clientes reclamam. O tomate. O tomate das primeiras que tem que ter bom na banca é o tomate. Se faltar? A batatinha. Se faltar, o cliente fica meio jateado, mas nós não deixamos faltar, não. E no final, depois de comprar verduras e legumes, será quanto é que fica essa conta? Vamos lá. Aqui deu um quilo de tomate, três, com mais R$ 2,00 de pepino, cinco, com mais R$ 2,00 do pimentão, sete, com mais R$ 2,00 de chuchu, nove, com mais R$ 3,00 da alface americana, doze, doze, com mais dois do coentro, folha, quatorze, com mais R$ 1,50 do brócolis, R$ 15,50. R$ 15,00 paga? Paga, com certeza. R$ 15,00. Está vendo? Dá para comer bem e saudável, com apenas R$ 15,00. A história de Anésia Kauassu, uma cangaceira que viveu na região de Jequié, vai ser contada no livro Anésia Kauassu, Mulher, Mãe Guerreira, lançado amanhã. As informações com Lu Macario. O Instituto Pensar, em parceria com a UESB, está lançando no próximo dia 15, mais uma obra literária. E está aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto, a professora Marcia Awad, ela que é a idealizadora desse projeto. Professora, qual a temática desta obra literária? Bem, a obra, ela fala da Anésia Kauassu, Mulher, Mãe Guerreira. Foi uma personagem que esteve envolvida num período da nossa cidade, período do banditismo, no início do século XX. E tem como principal atributo, vamos dizer assim, a participação efetiva num bando, não só como uma pessoa que está, mas como líder. E isso antecede ao que nós conhecemos como história, que é a Maria Bonita, que participou de bandos. E nesse momento, a pesquisa, ela buscou tentar entender que mulher era essa, por isso mulher, mãe e guerreira, porque nós conseguimos buscar na memória dessa pessoa e o que ela representou na cidade naquele período. Uma pesquisa desse porte, ela envolve uma série de questões. Quais foram as dificuldades encontradas para compor esta obra? Bem, a maior dificuldade que nós temos enquanto pesquisador é, com certeza, os arquivos que não estão tão organizados assim. Em Jequié, nós tivemos uma perda muito grande com a enchente de 1914, já que a gente começa esse período a partir de 1900 até 1930, perseguindo a Anésia, toda a sua história, e isso dificultou bastante. Por outro lado também, essa questão do banditismo foi uma questão que muitos queriam esquecer, porque foram momentos de muita tragédia, de muito sangue derramado, e isso dificultou bastante esse silenciamento. Isso foi o que mais chamou a nossa atenção no momento da pesquisa. Está chegando já a próxima hora do lançamento, aproveita então, vamos fazendo convite para toda a comunidade. Com certeza. Bom, nós convidamos a todos para o dia 15 de abril, no Auditório Ali Salomão, a partir das 19 horas, um lançamento contando com a presença da professora Eleusa Câmara, do professor Carlos Tadeu. Teremos também uma apresentação do Proler, com o fragmento do livro, e também, para fechar, uma questão cultural com os músicos Bené Sena e Mano de Souza. Então, estão todos convidados, a gente vai fazer uma festa, e a gente espera também mostrar um pouco dessa história da cidade. Muito obrigada pelas informações, parabéns pela obra. Fica uma dica aí, uma obra riquíssima, aqui em GQE será lançado, estão todos convidados. Luma Cário, para o ESB Notícias. O segundo desafio da caatinga de motonbike agitou o fim de semana dos apaixonados pelo esporte. Os atletas foram em busca de prêmios, títulos e emoção. Desafio e muita emoção. É isso que espera quem pratica o motonbike. Com percursos difíceis e perigosos, a modalidade é procurada pelos mais corajosos. O segundo desafio caatinga é uma competição da modalidade, que traz percursos de 73 e 53 quilômetros, reunindo diversos participantes. O objetivo é incentivar cada vez mais a prática do esporte. Conquista está liderando o ranking baiano, os principais atletas, é tudo aqui. Aí a gente faz isso aí para incentivar mesmo. Vocês têm uma média de quantas atadas vão estar participando aqui hoje? Esse ano está beirando os 200 já. Até aí pode ultrapassar agora. As mulheres são parte importante do esporte. Edilane pratica há apenas dois anos, mas já conquistou o título de campeã baiana e procura outros. Eu escolhi o motonbike por incentivo do meu esposo, que ele já pratica há mais de 20 anos. E aí ele vivia me convidando, eu não tinha coragem e de repente eu estou aí na luta há dois anos. É muito gratificante você olhar para trás, você ver a questão da estética do corpo para a mulher. Isso é muito gratificante, é muito importante. Eu convido todas as mulheres a participar, porque é muito bom. O desafio conta com prêmios, que vão de brindes a 600 reais. São 11 categorias, sem limite de idade, com uma única barreira, a coragem e a vontade de participar. O motonbike a adrenalina é maior. Você vê todo tipo de clima, percurso, tem acidente, a adrenalina no sangue. E é uma modalidade mais perigosa também para o participante. Isso. Ninguém está livre de acidente nenhum. O motonbike é o mais perigoso, é o motonbike. A trilha mesmo aí tem muitos percursos perigosos. Pode acontecer acidente, pode não ter também. A gente reza para não ter, mas o percurso é pesado. Que importa então vai ser a emoção? É a emoção, a adrenalina no sangue. Daqui a pouco, luz, câmera, violão, alunos de conservatório sobem ao palco para perder o medo do público. 6 horas 49 minutos e nós voltamos em instantes. E aí E aí E aí E aí